Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje nós vamos anunciar a segunda Build Battle desse canal de Minecraft. E é claro, Halloween está chegando, então agora podemos sair desse personagem e falar diretamente com vocês. Por mais que esse sangue na minha boca aqui, feito de ketchup, esteja delicioso. Bom, como vocês viram aí no título, nós vamos fazer a segunda Build Battle desse canal. E está aberto as inscrições a partir de agora. E nesse vídeo eu vou explicar tudo para você, como participar, quais são as datas, como você faz para enviar o seu mapa. E quais são os prêmios que você pode ganhar do primeiro, segundo e o terceiro colocado. Vamos lá! E dessa vez nós vamos nos aventurar pelo mundo, pela fantasia, pelos mapas indescritíveis do Halloween. Ou também conhecido aqui no Brasil como Dia das Bruxas. E para participar, o primeiro passo, você tem que confirmar a sua inscrição. Para fazer isso, é só você entrar no link do nosso Discord aqui embaixo. Você vai lá, vai se registrar para você ter acesso aos canais. Vai lá no canal de eventos e vai se registrar. Só ler tudo lá e marcar para você poder fazer parte do evento. Lembrando que as inscrições é só até as 21 horas do dia 18 do 10. Eu estou lançando esse vídeo no dia 14. Então corre lá se você quer participar. E eu vou explicar basicamente como é feito. O tema é Halloween e você pode construir qualquer coisa que você quiser. Você pode fazer um personagem como uma bruxa gigante. Ou qualquer outra coisa, uma abóbora gigante bem assustador. E vai ganhar a construção que estiver mais bonita e mais assustadora. Depois que você fez a sua inscrição no nosso Discord, você tem até o dia 26 do 10 para poder enviar o seu mapa. Lembrando que pode ser Java ou Bedrock. Vai depender de você. Ah, Dio, e como que eu faço para enviar o meu mapa? Simples. Aqui nesse vídeo vai ter um link de um formulário também. Que na hora que você for hospedar, nos enviar o seu mapa. Você tem que preencher algumas perguntinhas muito básicas e fáceis. Como o seu nome. O seu nome lá no Discord. O seu nick lá no Discord. E não é o seu apelido, é o seu nick. Também se o seu mapa é de Java ou Bedrock. E, é claro, a hospedagem do seu mapa. Que pode estar como o Zip ou MC World. Beleza? E aí, depois que a gente receber todos esses mapas. Eu e a equipe Quazes vamos selecionar os 5 melhores mapas. Vamos ver quais serão os mais assustadores. Creepers. E depois que a gente selecionar, nós vamos lançar um vídeo aí no dia 28 para a comunidade. E vocês vão poder escolher. É isso mesmo. Do top 5, vocês vão poder escolher qual é o mapa mais assustador, mais legal e que merece levar esse prêmio para casa. Que prêmio, Gil? O terceiro lugar vai ganhar 2.500 Quashes lá no nosso Discord. E nós estamos lançando uma lojinha lá. Então, vai ter bastante coisa para usar. O segundo lugar vai ganhar 5.000 Quashes lá no Discord. E o primeiro lugar, além de ganhar os 5.000 Quashes também lá no Discord, vai ter a sua construção refeita, reconstruída por mim e pela equipe Quaze lá no Bedrock Survival. A nossa série de aventura que todos nós amamos. Logicamente, não pode pegar um mapa que já esteja pronto da internet que não seja seu. Vai ser desclassificado. Nós vamos ficar sabendo. A equipe é muito astuta. Mas se você tiver um mapa seu antigo aí, de Halloween, você pode enviar para a gente normalmente. Beleza? Então é isso. Eu espero a sua participação no Beauty Battle aqui do canal do Dio. O segundo e o tema dessa vez, Halloween. Ou também conhecido aqui, Dia das Bruxas. Lembrem-se, os links estão aqui na descrição. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo também. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Um grande abraço. E até amanhã, às 11 horas. Ha, 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 ha. E até amanhã, às 11 horas. E até amanhã, às 11 horas.